porque ainda há uma forte dívida social a resgatar com os mais pobres. A classe média ainda enfrenta dificuldades e há melhorias profundas a serem feitas no serviço público e atitudes modernizadoras a serem adotadas no setor produtivo. Precisamos diminuir, como estamos fazendo, as desigualdades entre as pessoas e as regiões, derrubar barreiras à produção e ao crescimento e ter a coragem para avançar ainda mais no terreno da ética e do combate à impunidade, em qualquer extrato econômico, social ou político. Esta coragem e este esforço nosso governo vem tendo e estamos colhendo os frutos doces e amargos dessa semeadura. Minhas amigas e meus amigos, vivemos um ciclo de desenvolvimento vigoroso e sustentado. Sustentado economicamente porque a inflação está sob controle, a situação fiscal equilibrada e as contas externas vivem um momento espetacular. Isso significa mais emprego e mais comida na mesa. Em apenas sete meses deste ano, criamos 1 milhão e 200 mil empregos com carteira assinada, um número maior do que em todo o ano passado. A miséria está diminuindo. Nos últimos anos, 7 milhões de brasileiros entraram na classe média. O PIB cresce há 21 trimestres consecutivos. O consumo das famílias há 14 trimestres consecutivos. E o comércio varejista atingiu, no primeiro semestre, o seu recorde histórico de crescimento. Precisamos e vamos crescer ainda mais. Mas isso não significa que possamos baixar a guarda na luta contra a inflação. Ao contrário, é tempo de vigilância e alerta permanentes. Só assim teremos força, como estamos tendo, para enfrentar os abalos externos e os problemas internos. Estamos igualmente vivendo um ciclo socialmente sustentado. Porque, ao contrário de outras épocas, agora não há roxo salarial e exclusão social. O poder de compra do salário mínimo dobrou. 97% das negociações coletivas estão ocorrendo com ganhos salariais iguais ou superiores da inflação. Mas isso não significa que possamos nos descuidar dos mais pobres e do aperfeiçoamento e ampliação de nossas políticas sociais, consideradas, com muita razão, das melhores do mundo. Estamos vivendo igualmente um ciclo politicamente sustentado. O país desfruta de um regime democrático pleno. As instituições funcionam. Os movimentos sociais participam das decisões. A imprensa é livre. E os direitos individuais são respeitados e garantidos. Mas isso não significa que possamos trocar o diálogo pela aspereza política. Que as maiorias não respeitam as minorias.